Uma das maiores riquezas de Cachoeira do Sul, na minha opinião, sem dúvida, é o rio Jacuí. Mas, infelizmente, a cidade está de costa para o rio. A cidade foi crescendo e o rio Jacuí foi sendo praticamente esquecido pela maioria da população. Uma das maneiras que nós podemos fazer para reverter esse processo é criarmos o que foi feito no rio Camacuã. Consórcio intermunicipal de preservação da bacia hidrográfica do rio Camacuã. Vamos nos espelhar nesse consórcio, quem sabe fazer o mesmo aqui em Cachoeira do Sul. O rio consiste em vários municípios que são banhados pelo rio se unirem através das autoridades, através das universidades, faculdades, órgãos oficiais e através de um trabalho de conscientização dos ribeirinhos, dos pescadores, fazer com que todo mundo saia ganhando com esse consórcio. Os pescadores vão ter mais renda, porque vai haver o repovoamento do rio através de alevinos que vão ser lançados no rio. A pesca esportiva, porque pode lançar no rio várias espécies de peixes, como o dourado, que está em extinção, e fazendo essa pesca esportiva e trazendo benefícios. O que eu acho principal é fazer com que o rio Jacuí seja um rio com mais abundância de espécies e que possa proporcionar riquezas para a nossa cidade e, principalmente, para as pessoas que vivem da pesca. Então, isso é muito importante, que as pessoas colaborem e não façam essa pesca predatória no rio Jacuí, através de coisas proibidas, lançando redes que vão descendo sozinhas na calada da noite e pegando tudo que é espécie e tamanho de peixes. Ou arrastões, como fazem com dois, três, quatro barcos, vão arrastando redes e pegando essas espécies que muitas, quando vão tirar da rede, já estão mortas. É, pega jacaré, tartaruga, lontra, o que tiver cair na rede, cai ali e é um dano para a natureza. Então, pessoal, eu sei que Cachoeira é uma terra de gente boa, esses pescadores são heróis aqui que estão sobrevivendo graças ao rio Jacuí. Eu tenho certeza que, se eles se unirem junto com essas lideranças da cidade, nós vamos conseguir o nosso objetivo de deixar o rio Jacuí cada vez mais bonito. Até a próxima!